De volta com o nosso programa nessa quarta-feira gostosa, clima mais ameno, pelo menos lá do lado de fora, né? São Paulo merece uma trégua nesse clima quente. Mas agora eu quero mandar um beijo para um lugar longe. Vitória da conquista na Bahia, mas em especial por uma telespectadora que mora no meu coração, no coração da produção e que essa casa está de portas abertas para recebê-la novamente, não só aqui no programa, mas também em São Paulo. Volta, Vandinha Barreto, a gente está com saudade de você, né? Uma culinarista de mão cheia, comida baiana gostosa e eu sei que você está aí do outro ladinho assistindo o nosso programa. Vandinha, beijos, saudade de você e beijo para todo esse povo baiano delicioso que acompanha também o nosso programa. Mas agora, por falar em comida, olha, segundo uma nutricionista, as dietas podem trazer o emagrecimento temporário. Mas 95% das pessoas voltam a engordar depois dessa restrição alimentar. Nós vamos ver agora as dicas que essa nutricionista, essa doutora, dá para quem quer emagrecer, mas de uma forma bastante eficaz. Sem aquele efeito sanfona, vai e volta. Pode rodar. É um tal de dieta disso, dieta daquilo. Tei a dieta, né, de comer só proteína, mas achei muito difícil, não deu certo. Cheguei a fazer uma até francesa, que chama do Dr. Ducan, que realmente é o tipo da dieta drástica que eu também não aconselharia. Tanto esforço para no fim. Eu não consigo. Para você não funciona. Não funciona para mim, isso já está definido. Trabalho com dança. Para a Cíntia, não tem opção. A dieta precisa funcionar. E para deixar qualquer um de boca aberta no Carnaval de São Paulo, a rainha da bateria da escola Águia de Ouro entra numa restrição alimentar rigorosa. Estou numa dieta bem rígida, trabalhando bastante com líquidos, diminuindo o carboidrato. Tenho a esperança que em menos de um mês eu perca pelo menos 6 quilos. Emagrecer, as pessoas estão conseguindo. Mas esta pesquisadora francesa alerta. Fazer dieta só serve para engordar ainda mais. Como é que é? Porque a pessoa vai passar fome, vai emagrecer no começo, mas logo depois o cérebro vai se adaptar a essa perda de peso e vai querer voltar ao peso inicial. Sophie Derram é contra os regimes restritivos. Ela se baseia em estudos que demonstram que as dietas podem até funcionar no começo. Mas cerca de 95% das pessoas voltam ao peso inicial ou ainda maior. E aí vira um efeito sanfona. Quando você come sem culpa, com prazer, você vai se satisfazer mais cedo. E se você come com culpa, com a impressão que você está fazendo alguma coisa ruim, provavelmente você vai entrar no jaquê. Já que estou abrindo mão dessa comida, eu vou fazer uma despedida. Vou comer muito, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. A gente não deveria nunca ter... Defensora do emagrecimento saudável, ela dá três conselhos para quem busca perder uns quilinhos. Não fazer dieta é o primeiro. Comer alimentos naturais e cozinhar em casa. Cíntia diz que concorda com a especialista e apesar de se preocupar com o corpo, depois do carnaval, ela diz que volta a ter uma vida normal e o comer de tudo um pouquinho. E pra você, saúde é em primeiro lugar? Sempre. Não adianta você estar linda por fora e por dentro toda a camada, né? Tem que se cuidar. É, tem limite para essas dietas malucas que as pessoas inventam, passam para a internet, passam de mão em mão. O bom mesmo é procurar uma nutricionista para você saber como está a sua saúde, a sua alimentação. Ela vai fazer um cardápio legal para você, de acordo com os gastos de energia que você precisa, aquilo que você tem que repor, associar isso à prática esportiva. Dessa forma, você pode ser feliz e buscar, conquistar os resultados que você tanto almeja. Agora, não caia em conversa fiada. Aquilo que serve para o seu vizinho ou até para a sua irmã gêmea não serve para você. São metabolismo completamente diferentes. Certo, Maria Cândida? Certo, por isso que as francesas são magras, né? Não é à toa que a pesquisadora francesa da USP fala tudo isso. Bom, vamos falar de outro assunto. Vamos falar de pedras preciosas, de joias maravilhosas. Elas encantam os olhares e são cobiçadas por grande parte das mulheres. Em eventos sociais como o Oscar, por exemplo, que já está chegando agora em fevereiro, se destacam mais que as celebridades. Você sabe do que eu estou falando, não é das pedras preciosas que eu já citei. Que mulher não gostaria de ser surpreendida com uma linda e deslumbrante joia? Você sabe identificar se uma joia é verdadeira? De onde são retiradas essas pedras, hein? Essas e muitas outras perguntas, a joalheira Cris Porto vai responder para a gente agora. Muito prazer em te receber, Cris. Bem-vinda ao nosso programa. Bom, já fiz a pergunta. Como nós sabemos quando a pedra é preciosa, quando o diamante é verdadeiro? Olha, o diamante é uma pedra que é usada pelo homem como adorno há mais de 6 mil anos. E ele só é possível ser lapidado por outro diamante, ou seja, por um pó de diamante, por uma forma de cortar o diamante, sendo também um diamante que faça esse trabalho. Bom, e aí o diamante tem uma dureza única. E tem algumas formas, assim, ao longo do trabalho, você começa a ter domínio de olhar e falar, isso é um diamante. Mas é lógico que para um leigo não é assim. Então a gente tem algumas formas... Vamos mostrar, esse aqui é um diamante, não é? Isso é um diamante, é. Vamos mostrar aqui, ó. Olha. Isso é um diamante, mas é um diamante... Vamos mostrar aqui, Bracel. Slice de diamante. E aqui a gente tem diamantes também, ao longo dele, que faz essa argola, que também é um diamante. Isso daqui é um diamante que poderia ser usado pela indústria e é usado pela joalheria. Porque a grande maioria do diamante que é extraído é usado pela indústria. Então perfurações de metrô, por exemplo, a ponta da perfuradora é um diamante. Então a indústria usa muito mais diamante do que a gente sequer imagina. Agora, o diamante para a joalheria é um diamante que pode ser um diamante nobre, com facetas e tudo. E um diamante rústico como esse, que eu adoro, que é um slice de diamante. Certo. Vamos mostrar esse aqui. Que é uma fatia de diamante. Esse daqui é fenomenal, né? É. Esse daqui você falou que é um escargot, né? Um desenho de escargot. É uma forma de um escargot que eu desenhei. Certo. Você desenha. Como que você decidiu ser joalher, na Cris? Ih, são 30 anos de história já. Esse ano eu estou comemorando 30 anos de joalheria. E essa... Eu comecei, nos anos de faculdade, eu comecei como ourives. Eu sentei na banca e aprendi a ser joalheira. Assim, aprendi a ser ourives e a etapa, sempre desenhando as minhas próprias peças e aprendendo também com a minha própria forma, né? Como um notório saber, que foi o meu trajeto. Então, participando de feiras, depois comecei a participar de concursos, já ganhei o primeiro. E aí fui ganhando concursos internacionais. Então, a história se deu aí, mas sempre buscando com as minhas próprias mãos. Então, mas de onde vem a inspiração para desenhar as joias? No meu dia a dia. Eu olho uma paisagem e aquilo é super inspirador para mim. Eu vejo uma arquitetura e aquilo é inspirador. Eu estou vendo um balé. O movimento dos corpos, para mim, é super inspirador. Então, eu sou aficionada por movimento. Olha aqui. Vamos mostrar. Que movimento tem esse daqui, por exemplo? Ele tem movimento lateral, ele tem movimento nas formas, ele tem tridimensão, ele tem movimento nesse diamante central, que é um diamante, que é um rose cut, que é uma forma de lapidação especial. Tudo isso tem movimento. Entendi. E você demora quanto tempo, mais ou menos, para desenhar um brinco desse? Maria, às vezes a inspiração vem do dia para a noite. E às vezes também, quando é uma encomenda, você tem, você não pode esperar o seu momento de inspiração. Você tem que ter um método de sentar e falar, agora vou trabalhar aquela encomenda que eu tenho para fazer. Ou uma pedra, ou uma coleção que eu determine que vai ser feito, por exemplo. Aqui eu tenho várias morganitas. Então, eu já decidi que eu quero fazer anéis e brincos com essas morganitas. As morganitas são pedras, é isso? É. Pedras preciosas, né? Pedras preciosas. Essa daqui é uma morganita? Essas daqui? Essas são extraídas em Minas Gerais. Certo. Essa daqui, por exemplo. Todas essas são morganitas. Aqui, elas são esmeraldas. Não sei se a câmera está conseguindo pegar. E são esmeraldas. Essa verdinha, né? Essa daqui é uma tanzanita. Essa azul. É. Essa tanzanita vem da onde? Da Tanzânia. Da Tanzânia. É. Esse azul, você falou que é o azul mais... É... Forte que tem. Ela é... No mundo? É. Da Tanzânia... Vamos mostrar de novo. As tanzanitas, elas têm três classificações de azul. Esse daqui é o triple blue. Uhum. Triple blue. Uhum. Então, essa é a mais alta classificação que existe em uma tanzanita. Aí você pega uma pedra dessa e você faz um colar, um brinco, um anel. Um anel. Gente, é. Certo. Esse daqui eu vou fazer um colar. Um colar. Esse aqui tem um cara de colar mesmo. Quanto custa uma dessa, mais ou menos? Maria, ela alcança valores altíssimos, porque é uma pedra que ela deve estar com uns vinte e poucos quilates, eu não sei exatamente, mas vai para quase dois mil dólares o quilate, depende da classificação, ela chega a dois mil dólares o quilate. Então, ela é uma pedra muito nobre. Vamos voltar a falar do diamante. De onde vem o diamante? Bom, o diamante é a pedra mais sensacional que existe para mim, porque ele tem dois terços da idade do planeta, da Terra. Ele carrega o DNA da Terra. Quando você toca um diamante como esse, você está tocando o objeto mais antigo que é proveniente do planeta. É uma coisa extraordinária. Então, isso que eu acho que é maravilhoso na história do homem, porque o homem, instintivamente, ele captou isso. As civilizações não sabiam que o diamante tinha essa energia do planeta. Mas, hoje, nos estudos que a gente sabe, a gente tem que o diamante tem três bilhões de anos e a Terra tem quatro bilhões e meio. Ou seja, ele tem dois terços da idade da Terra. Só que ele, no início, ele sempre foi constatado como uma pedra de muita força e ele não era possível de se quebrar, de se lapidar, porque é o objeto mais duro que a gente tem em gemologia, né? É a gema mais dura. Porque existe uma escala que vai de 1 a 10 e o diamante é o nível máximo. É o nível 10. E o diamante, antes ele não era lapidado. Ele era usado bruto. E ele, quanto tempo, ele significou virilidade, coragem, dureza, força, porque ele tinha essa característica de dureza que ele não era possível lidar. Então, à medida que o homem começou a lapidar o diamante, que faz pouquíssimo tempo, ele só consegue essa lapidação do brilhante como é, em 1919, com 58 facetas, para dar a refração melhor que existe, que é a melhor luz, o melhor espectro que o diamante consegue, foi quando esse designer de diamantes, que é um lapidário de diamantes, ele fez a lapidação que hoje a gente chama de brilhante, que é o tolcosque. Então, essa lapidação brilhante, ela vem desse século para cá. Do século XX, então. Do século XX, de 1919, que é a melhor lapidação que a gente tem. Então, antes ficava em pedra? Não, aí a gente já tinha lapidações, por exemplo, essa lapidação aqui, essa daqui, é uma lapidação que... Vamos mostrar para a câmera. Ela é uma lapidação com menos facetas, é uma lapidação que a gente chama de rose cut, e por muito tempo também foi chamada de lapidação Brasil, porque era a lapidação que nós tínhamos aqui no Brasil, mas a Europa usava também, que é uma lapidação com menos facetas, mas é uma lapidação lindíssima também. Então, ela está em joalheria hoje também, mas junto com vários outros brilhantes. O diamante lapidação 58 facetas é um diamante brilhante. Quando ele muda a forma, ele tem o seu nome específico. Esse daqui é brilhante, esse daqui não é um brilhante, ele é um diamante rose cut. Hum, entendi. Bom, o Rafa vai dar um recado para a gente agora, e a gente já volta para falar de diamantes e de pedras preciosas. Você já conhece a promoção A Sorte É Sua? Aqui, você concorre à sua tão sonhada casa própria, e olha, é uma casa no valor de 100 mil reais. Isso mesmo. E você liga para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, 996450917, e pode sim realizar o seu sonho, levar uma casa novinha. E assim, dar adeus ao aluguel. O dinheiro jogado fora, né? Ninguém precisa, ninguém merece disso. E olha, além da casa, você concorre a um vale recarga na hora e prêmios diários de dois mil e quinze reais. Para isso, já vai ligando 996450917, responda as nossas charadinhas e acumule chances para concorrer aos prêmios. Hoje, já tem um ganhador que vai levar 15 mil reais. Quem sabe o próximo pode ser você. Só que não adianta ficar parado aí no sofá, escutando só o Rafael do Recado, não. Tem que ligar e participar. 996450917. Ligue, participe e boa sorte. A gente volta agora lá para a nossa entrevista. E, meninas, eu tenho uma perguntinha. Qual que é o limite para um homem utilizar joia? Tem uma joia específica para o homem? Eu confesso que, às vezes, eu vejo homens nas ruas, geralmente mais velhos, utilizando o anel. Às vezes, não me agrada. Às vezes, realmente, vai com o meu gosto. Como funciona isso? Vocês entenderam a minha pergunta? Qual a pergunta? Olha, eu disse o seguinte, que, às vezes, eu vejo homens nas ruas, utilizando joias, utilizando o anel. Me agrada, às vezes, não. Qual que é o limite para um homem utilizar joias? Qual o limite, Cris? Bom, eu acho que cada um carrega como quer. E eu gosto muito do homem que carrega joias de uma forma mais circunspecta. Então, gosto muito de joias com ródio negro para homem. Gosto quando usa ouro branco. Porque o ouro amarelo já vai para aquela vertente meio mafioso, né? Aquela coisa que a gente... Meio bicheiro, né? Bicheiro, é. Então, eu prefiro a joia mais... Discreta. Discreta. O ouro negro é maravilhoso. O diamante negro também. O próprio diamante com ródio negro fica um espetáculo. Então, a gente tem essas possibilidades. Mas eu estou... Eu acho que cada um faz o que quer. Bom, a Cris trouxe uma maquininha, que é uma maquininha que vai detectar se o diamante é verdadeiro ou falso. É isso? Ela é boa para quem é leigo, né? É lógico que eu posso me enganar num diamante que existem pedras que elas realmente imitam o diamante. Mas eu posso me enganar. E isso pode ser um problema para a joalheria também. E essa caneta, ela é muito boa porque você toca o diamante e você identifica se ele é ou não um diamante. Mas se ele é tocado e identifica que é um diamante, é porque ele é. Se ele é tocado e não identifica, até assim ele tem chance de ser. Tá? Mas aí, nesse caso... Mas as chances são pequenas, né? São pequenas. Aqui a gente tem um diamante. Eu não vou tocar os menores porque ele toca no metal e aí ele não vai dar como diamante. Mas nesse caso aqui, quando eu toco, o verdinho mostra que ele é um diamante. Certo. Ok. Tá? Essa caneta, geralmente, a joalheria tem... É melhor a gente fazer daqueles maiores. Esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se eu tô com o outro aqui. Tem um... Esse daí, ele tem uma certa dificuldade porque tem muito metal em volta. E esse? Então eu não vou conseguir identificar. Mas o ideal é isso mesmo. São os diamantes maiores quando a gente consegue tocar e consegue identificar que é. Já tá mostrado. Bom, então essa caneta é boa pra identificar se o diamante é verdadeiro ou falso. É, exatamente. Bom, como funciona a lapidação disso daqui? Dessa pedra, por exemplo. A turquê. Essa é uma pedra, essa é uma lapidação gota, né? E ela, ela, o fundo dela, o fundo dela, eu vou abrir pra vocês verem. Ela tem um rondiz aqui e ela tem um fundo que facilita que a cor seja projetada. Ela é uma pedra de uma lapidação muito bonita. Essa daqui já é uma lapidação oval. Também todas elas são lapidações ovais. Todas com um pó de diamante pra poder extrair o melhor dos brilhos que é a que tem nessa. Ó, vou colocar aqui na mão pra mostrar. Olha aqui. Essa aqui como chama mesmo? Essa daqui é a Morganita. Morganita. Tem uma pedra preciosa que tá na moda, que é essa que tá no seu dedo, né? Vamos mostrar. Essa aqui como chama? Paraíba, não é isso? É a Paraíba, é. Olha aqui. É um espetáculo. Vamos mostrar essa daqui? Essa daqui que é uma pedra brasileira, é isso? Isso, isso mesmo. Olha, essa daqui tem uma cor incrível, essa Paraíba. Ela tem um neon, né? É, parece que tem um neon mesmo. É porque ela tem a... Na formação dela, ela tem cobre. Então, ela... Onde que acha essa pedra? Na Paraíba. Na Paraíba. Pergunta boba, né? Na Paraíba. Não, não, mas é boa. Por quê? Porque hoje ela já é extraída também. Olha como brilha essa pedra preciosa. É, maravilhosa. Olha, muito linda essa pedra. É preciosa. Muito bonito esse anel. E você acha na Paraíba e tá super na moda essa pedra. É isso? Tá, tá. Porque a Paraíba, ela foi descoberta como tal há uns 25 anos. E o que que as pessoas, os garimpeiros fazem, os pedristas fazem pra melhorar a cor da pedra? Eles aquecem. Então, a Paraíba, ela é uma turmalina que, numa forma super rudimentar, um dia foi aquecida por um garimpeiro. E ele viu que aquela cor veio uma cor neon. Na hora que veio aquela cor neon maravilhosa, a pedra é azul neon. Porque, normalmente, ela é uma cor vinho, né? É violácea. É essa? Posso pôr? Lógico. Esse anel, ele é uma cor vinho, é isso? Não, a pedra, originalmente, ela é uma cor vinho. E agora, ela foi aquecida, ela tá uma cor neon verde. Mas ela tem várias nuances de cor. Ela chega do azul, piscina intenso, até o verde. Então, é assim, é uma gama de cores espetaculares. O Brasil exporta essa pedra? Exporta. Exporta. É o maior exportador de Paraíba. O que mais que o Brasil exporta? Ah, a gente tem a Morganita, a gente tem esmeraldas espetaculares. Agora, a gente tá com uma extração de esmeraldas no Mato Grosso, que elas são melhores do que as colombianas, inclusive. Júri, e o que o Brasil importa? A gente tem diamantes que os meus fornecedores importam. E aí, eu compro deles. Esse daqui é uma pedra mineira. Essa daqui é uma pedra nossa também, que é um quartzo rosa. Aqui, eu trabalhei diamante, quartzo rosa e apatita. Então, aqui nós temos pedras de vários lugares. Ah, eu vou pôr esse brinco aqui, porque eu não tô me aguentando pra pôr esse brinco. Eu preciso colocar esse brinco, porque ele é muito lindo. As joias estão mais acessíveis, Cris? Ah, elas sempre têm valores variados. Quando uma peça... Olha isso, gente. Olha isso aqui, eu preciso te interromper, porque olha esse brinco, como fica lindo, com ramo de cavalo. Ai, que ótimo. Olha isso aqui, você faz sucesso em qualquer lugar que você tiver. É, com tubinho, né, Maria? Nossa, você põe um tubinho exatamente. É, até com topless, né, como você tava falando. Você põe uma calzadinha, uma camiseta branca e um brinco desse, aí você tá linda, né? Com um diamante desse. Por isso que diamante é tudo. E esse diamante com pérola é fantástico. É que a gente tem duas cores de ouro. A gente tem o ouro amarelo e o ouro branco. E a pérola é uma pérola South Sea, que é uma pérola dos mares do sul, que é uma pérola super nobre. Então, essa é uma pérola realmente espetacular. Que eu fiquei mais ou menos uns oito meses pra decidir o que eu ia desenhar pra ela. Você tava me perguntando do tempo aí, uma resposta de tempo. É, tem joias que você passa um dia, uma noite e tem joias que você passa muito tempo. É, é, pensando pra desenhar. O que vai fazer. Bom, a Cris tem 30 anos como joalheira, né? Estudou muito, participa de várias feiras fora do Brasil. Faz exposições. Ela, além de ser joalheira, é minha amiga pessoal, né? E espero que você volte várias vezes aqui. Ah, muito obrigada pelo convite. Eu compro as joias da Cris, porque eu acho lindas as joias dela. Tem um, todo um movimento, as joias dela, muito especial. Espero que você realmente volte ao programa pra mostrar outras joias, trazer várias delas, porque ela tem um monte de joias. Não são só essas aí, ela tem milhões de joias. Obrigada, Maria. Eu queria te falar, a gente realmente tem essa gama de possibilidades aqui, mas tem joias com um valor muito menor, como você tava perguntando. E agora, eu tô acabando de montar o meu e-commerce. Então, eu vou abrir meu e-commerce nos próximos dias, mês. Então, é uma coisa que lá vai ter joias de todos os valores. E isso é uma possibilidade, né? Você ter valores variados e divisões até em 10 vezes. Então, é bem legal. Por isso que dá pra comprar joias, porque agora dá pra dividir em muitas vezes. Com certeza. Isso que é muito bom. Bom, Cris, muito obrigada. Um grande prazer te receber aqui no Procredeum. A gente colocou seus dados. É crisporto, arroba crisporto.com.br. Crisporto, arroba crisportojoias.com.br. Ah, crisportojoias.com.br. Olha aí, tá aí na sua tela. E a gente vai fazer intervalo agora? É intervalo, intervalo bem rápido. E nós já voltamos. Beijo, daqui a pouco tem culinária. E a gente já volta. E a gente vai fazer intervalo agora? E a gente vai fazer intervalo agora?